Olá Eduardo, tudo bem? Vou aproveitar o teu comentário aqui pra analisar o jogo do Grêmio. Exatamente, cara. O Ferreirinha é um jogador que, na minha opinião, nunca teve uma sequência de jogos boas. Ele ganhou a camisa 10 e dá pra ver que ele tá sentindo o peso da camisa 10 do Grêmio. Ele cisca, ele é muito individualista, ele joga pra si. Mas o que tá chamando a atenção são as entrevistas agora após o jogo. O Roger não enxergou as deficiências do time dele. Denis Abraão falou que tá feliz com o resultado, feliz pelo momento do Grêmio. E o pior, tem muito torcedor que tá confortável e se conformando com o time e com o futebol medíocre que o Grêmio vem jogando nos últimos anos. Isso é desalamentar, porque se nós não tivermos críticas fortes contra o que tá acontecendo no Grêmio, daqui a pouco a gente não vai subir pra Série A nesse ano. Eu recebi alguma crítica já recém aí, dizendo, pô Beto, você tá criticando nosso time, primeira rodada contra um time que está longe de ser candidato a subir. Eles mesmos estão declarando por diversas vezes que eles vão jogar pra se manter na Série B. E o Grêmio vai lá e faz um empate em um jogo onde o Roger contabilizou, posto de bola, contabilizou lances que não foram efetivos de gol. Isso nos preocupa. O torcedor bem-vista tem que entender que nós temos que criticar sim, tem que pegar pesado com relação às críticas ao time, pra que o Grêmio não entre naquela zona de conforto que a gente entrou ano passado. O Campeonato Gaúcho é um campeonato regional e tá longe de ser um dos melhores do país. Se a gente ficar conformado pela vitória, pelo título, nós vamos cair, não vamos subir pra Série A e a gente ficar capaz de fazer uma campanha medíocre na Série B. Jogadores como o que estão ganhando 400, 300 mil, tem que pegar a bola, botar embaixo do braço e bater aquele pênalti. O Ferreira pediu um aumento pra ser o grande craque do time, sabe-se que teve problema dentro do vestiário, muitas vezes pelas manifestações do empresário do Ferreira. E num jogo de Série B, ele não tem a capacidade de pegar a bola e dizer daqui, eu sou o grande jogador do time e vou bater e vou chamar a responsabilidade. Nós temos que cobrar sim. Não dá pra esperar a trigésima rodada lá, precisando de fazer uma sequência grande de vitórias pra poder subir, pra daí o torcedor começar a ficar cobrando e fazer os fiasqueiras que fizeram outro ano. Nós temos que nos manifestar. E esses grupos de Facebook, grupos de redes sociais, de Instagram, gremistas que ficam protegendo o jogador e protegendo manifestações contra a direção do Grêmio, eles estão prestando um desserviço.